Música Galera, pra gente começar essa festa pra Keyla Vamos começar com a passagem direita Vem alto, vamos lá 5, 4, 3 Parabéns Keyla, você está recebendo uma loucura de amor Uma salva de palmas pra Keyla E Keyla, quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho Merece uma salva de palmas É o seu amor, sabe? A turminha ali em cima também está gritando E como eu vou dar uma participação de todo mundo que está aqui Família, amigos, irmãs, eu sei Eu acho que vocês também merecem uma salva de palmas bem forte pra vocês, pessoal Vamos lá Gosta de tudo que eu gosto, não vem divisão Quando estou tristinho, me esteja a mão Hoje o dia é tão difícil me nascer Tô sozinha com mim E a parceira companheira, meu ombro fiel Você é do jeitinho que vende pro céu Agradeço a Deus por hoje que eu gostei A galerinha está fazendo festa ali em cima com a sua doutora de amor, Keyla lá Keyla, boa noite Queria te dar parabéns duas vezes, parabéns pelo seu aniversário E parabéns por você ter uma pessoa ao seu lado que te admira, te ama muito E pessoas também que estão juntinhas, comemorando a data do seu aniversário O Samuel quando ligou pra gente, ele falou assim Quero um presente que ficasse guardado, eternizado no coração dela, na memória de todos Ela fez pra mim, ano passado Mas não é por causa disso que eu quero fazer essa loucura de amor Ela só me deu uma ideia Pra mostrar pra ela como ela é especial Ela é muito querida Estou dois anos com ela É como se eu tivesse anos Eu conheço ela demais Eu só vi uma juntinha pra todo mundo aparecer na filmagem Isso, isso é frio também Mas parece que é eternidade Quero ficar muito tempo com ela Viver minha vida com ela Então eu estou aqui pra demonstrar todo esse carinho Esse sentimento, esse amor Esse respeito que vocês construíram entre vocês Eu quero te dar parabéns E Samuel, parabéns pra você também, viu? Porque é muito difícil um homem demonstrar sentimento Nós mulheres, tem aniversário de uma amiga, de uma mãe A gente já vem nos ato, quer fazer um bolo, né? Assim, a gente nunca quer fazer pra festa Mas um homem pra demonstrar sentimento Pra ter capaz de demonstrar Porque ama muito essa mulher Então parabéns a você dessa mulher muito amada Por deixar o Samuel apaixonado Então uma salva de calmas pra ele, pessoal É verdade, eu fico muito feliz Fazer uma loucura de amor Porque eu vou tratante a um homem Sendo ele um esposo Ou sendo ele um namorado Até mesmo um filho É bonito, né? Tive a atitude de um homem Então eu acho que vale a pena Que ela está aniversário dela Mas eu te dou os parabéns também, Samuel Parabéns Eu vou começar essa loucura de amor Que ele vai pra você Passando uma mensagem do seu amor Espero que você receba com muito carinho E Samuel Se você se te honrar de chora, chora Porque mulher adora o verão e chora Um amor não nasce da noite para o dia Não surge como um relâmpago repentino Que aparece no céu Mas brota como uma semente E com o passar dos dias Consolida-se Como a raiz da terra A nossa história foi assim Primeiro uma paixão nos tomou E aos poucos O sentimento foi amadurecendo Até que pudemos nos firmar No amor responsável por nossa união As dificuldades surgiram E sei que virão outras Mas não me arrependo um só segundo Por ter escolhido você Para amar por toda a minha vida Você tem sido a minha companheira Confidente e amante Conhece todas as minhas qualidades e defeitos Cada segredo do meu coração E sabe tirar de mim O que tenho de melhor Neste dia tão importante Em que tem a chance de sonhar Em que volta a ser um povo criança E renova a sua própria vida Queria que soubesse Que você sempre será a melhor mulher A melhor amiga E a melhor esposa Eu amo você Feliz aniversário Meu amor Uma salva de palmas Para a Keila Pessoal Eu sei que vocês estão em poucos Mas vamos mostrar para ela Como vocês adoram ela Tem carinho por ela Todo mundo bem pertinho dela Pessoal Vamos cantar para a Keila Galerinha Todo mundo com a mão para cima Assim ó Balançando para o lado e para o outro Cantando bem alto Vamos lá Vamos lá Vamos mostrar para ela As crianças Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Estão em poucas pessoas Mas vai bonito Pessoal Vamos lá E não há nada Pra comparar Para poder Só vocês cantando Pra ela Vem alto Só vocês Como é grande Que é o amor Por você Que é o amor Que é o amor Keila Foi tão verdadeiro Que o Samuel Mordou recadinho para você Quer ver Quer ver O Enfim Quer ver O Enfim Me desistar A procura O recate diz assim Keila, meu amor Hoje é um dia que tem como Atração e todas as Atenções dirigidas A você Pois este dia temos o prazer de participar Do dia muito importante Em que comemoramos O seu aniversário E data que queremos estar sempre juntos Com você ao longo de todos os anos Eu te amo demais Obrigada por você existir na minha vida Você só me traz alegria Mas sim Tem também as outras temas As dificuldades, a luta do dia a dia Mas mesmo assim Adoro esses momentos ao seu lado Você me mostra ser um homem Ser grande Eu mesmo Obrigada Essa loucura de amor É pra demonstrar pra você O quanto te amo demais Eu quero que você seja muito feliz Independente de qualquer coisa As vezes Quero buscar as mais belas palavras Para expressar a minha alegria Mas sei que o gesto vale muito mais Que mil palavras Doce Então recebo o meu forte abraço Meus voos de felicidade Os meus parabéns Claro, junto com você Eu te amo demais Feliz aniversário Te amo Uma salva de palmas Pessoal Pessoal Nesse momento Eu deixo o microfone aberto Quem quiser desejar Um feliz aniversário Pra Keyla Quem vai ser Vem você, Samuel Primeira Vem abrir a sessão Uma salva de palmas Do Sabu Pessoal Pessoal Fica todo mundo lá Juntinho dela Vamos lá Meu amor, obrigado Você é parte da minha vida Obrigado Obrigado Mais um dia de vida Você está fazendo a sua vida Deus abençoe cada dia a mais E cada dia que passa No almoço Você aumenta cada dia a mais Tchau 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 Eu queria chamar essa moça Do lado da Keyla Vem aqui É isso? Ei, não faz força Minha mãe Olha que coisa linda Andreia Uma salva de palmas Para a Andreia Eu quero desejar Para a minha filha Nem parece que eu sou mãe, né? Ela falou que eu sou minha irmã Que ela Que beça Quero Dar um parabéns Para a minha filha Que Deus venha Dar muitos anos de vida Para ela E que ela venha Ser muito feliz Nessa vida Nesse casamento Que Deus abençoe Poderosamente A sua vida Amém Ok Mais que falar pra Keyla? Deixa esse depoimento Mais alguém? Não? Janaína? Então vem, Janaína Vem Janaína 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 Vem, Jana Vou te ajudar Vem aqui, amor Não? Mais alguém? Não? Então vou chamá-los Para essa verdade Vem aqui, Keyla Que no fundo Todo mundo Espera Que venha Pra somar Pra Compre Keyla Agradeço a todo mundo Que está aqui Família, amigos E principalmente Amor e sua vida Uma salva de palmas Para a Keyla Tchau 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 Agradeço a Deus A todos Que estão aqui E eu te amo Muito Meu amor Tchau 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 Pessoal Vou pedir pra todo mundo Ficar pertinho Da Keyla Vamos lá Todo mundo Participar Nesse momento Com ela Vamos lá Galera Vamos lá Todo mundo Porque nesse momento Vou colocar uma música E todo mundo Canta juntinho Que eu tenho Põe a rocha 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 Galerinha, nesse momento Um de cada vez cumprimentando a nossa homenageada Dando um beijo e um abraço nela Desejando toda a felicidade do mundo Vamos lá, um de cada vez cumprimentando a Keila Sua vida seja sempre tão sem emoção Bate, bate palma que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente vai ser feliz É big, é big, é big, é big, é big É big, é big, é big, é big, é big Rápido, chique, bom Hoje vai ser uma festa Pôr de Paraná, tudo dança e pra você É o seu ar de dançar Vamos festejar, só que você fez O que você faz, o que você faz Parabéns, parabéns Então, olha minha querida, parabéns Feliz aniversário Que essa data de nossa vida se repito por muitos e muitos anos, tá? Salve, obrigada pelo carinho Pela oportunidade de deixar de estar nesse momento gostoso e especial Família, tchau pessoal Feliz que terminou essa festa Um abraço de família na cura De novo a frente Que a gente esteja feliz Parabéns Tchau 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 Tchau.